Agora a gente traz uma excelente notícia para a pecuária sergipana. Três fazendas do Alto Sertão Sergipano foram premiadas nacionalmente em reconhecimento às boas práticas de manejo, produção leiteira e reprodução animal. As propriedades rurais ficam em Santa Rosa do Hermílio, no município de Poço Redondo. Por lá, os pecuaristas não medem esforços para garantir nutrição de qualidade e investimentos na sanidade animal. E os bons resultados foram reconhecidos pela Associação Brasileira de Criadores da Raça Girolando. Confira! Sergipe despontou mais uma vez no ranking nacional divulgado anualmente pela Associação Brasileira de Criadores de Girolando. De Santa Rosa do Hermílio, em Poço Redondo, três fazendas foram reconhecidas pelos bons resultados alcançados. Edmilson Góes, o único sergipano no ranking na categoria Menor Intervalo Entre Partos, ficou em segundo lugar na classe de 10 a 50 animais controlados. Uma vez que a vaca bem nutrida e acompanhada por um bom veterinário, ela possivelmente, após o parto, ela entra no cio o mais rápido possível e já será inseminada para que venha a parir uma vez ao ano, que é o ideal. E aqui nós ficamos, o intervalo entre partos aqui foram 361 dias, menos de um ano. E a média geral dessa categoria foram 462 dias. Então eu vejo que a gente está no caminho certo. Estamos aí abaixo da média, então eu fico feliz com isso. O intervalo entre partos pequeno é um indicativo de que a reprodução do rebanho está bem alinhada. E depois do reconhecimento inesperado ano passado, Edmilson acreditava que tinha chance de alcançar um novo reconhecimento da Associação Girolando. Esse concurso foi a Girolando quem criou. Eu nem sabia, né? Inclusive o ano passado foi o primeiro ano que aconteceu esse concurso. E eu fiquei em primeiro lugar na categoria de Menor Teor de CCS no Leite. Então esse ano já foi outra categoria, né? E a gente não sabia que existia esse concurso. Então a Girolando, todos os sócios da Girolando participam desse concurso, queira que não queira. Então os que se destacam mais, os que vão aí a primeiro, segundo lugar, até quinta categoria, saem no ranking da Girolando, no ranking nacional. Outro ser de pano que está no ranking é Paulo Alves, que tem o filho Bruno como responsável pelo sistema leiteiro da fazenda. Eles ficaram em quarta colocação na categoria Menor Idade ao Primeiro Parto, outra característica importante para o sistema produtivo de leite. Para se conseguir um resultado desse, tem que ter uma recria bem feita e tem que ter planejamento. O que é um planejamento? A bezerra nasceu, coloca no bezerreiro, tem um desmame aos 90 dias, tem que ter um penzinho mensal, ver o ganho de peso, uma dieta ajustada, para que a gente possa estar inseminando esses animais aí entre 15 e 18 meses para se obter a terceira melhor idade ao primeiro parto aos 27 meses, que foi o nosso prêmio. Mas tem como melhorar. A gente tem um desejo de ajustar mais a dieta, criar melhor para a gente, no próximo ano, se Deus assim quiser, estar com 24 meses de idade ao primeiro parto. Com menor idade ao primeiro parto, é possível transformar os investimentos feitos nos animais de recria em receita para a propriedade, porque os animais novos se transformam em vacas em lactação de maneira mais rápida. Manejo, cuidados e nutrição oferecidas às vacas são entendidas por Bruno como investimento. Hoje, a pecuária leiteira está aí. Quem quiser acreditar em tecnologia, seguir as indicações dos técnicos, técnicos sérios, igual atende aqui a região de Santa Rosa, são homens de bem, homens comprometidos com o agronegócio, que querem o bem do produtor. Todos que seguirem, vai ter sucesso. Eu comecei com 12 litros de leite, certo? Meu pai tinha 40 animais em 224 tarefas de terra. Hoje, a gente tem 100 animais, está produzindo 1.650 litros de leite dia, e tem 100 animais, sendo que tem 63 vacas no leite, com a mesma área de terra, 224 tarefas. Só mudou mentalidade e gestão. O bom desempenho dos animais das fazendas premiadas passa pelo bom trabalho de nutrição e um trabalho reprodutivo adequado. Qualquer coisa que houver de errado, na sanidade, no manejo, no bem-estar do animal e na nutrição, vai impactar diretamente no resultado da reprodução. A reprodução, quando desanda, pode correr atrás que teve alguma coisa de errado. Aí é uma certeza que a gente vai, vasculha, o que é que você fez, vai para o criador, o que é que você fez aí de errado, o que é que você mudou na rotina. Então a gente vai e identifica alguns pontos e corrige e vai chegando ao resultado que o criador precisa ter para poder ter sucesso. Não é coisa não anda. As fazendas de Bruno e Edmilson recebem um acompanhamento nutricional do zootecnista Gerson Pereira. Para uma ação eficiente, é preciso comprometimento e trabalho duro. E ele está feliz com um bom resultado. Isso é um trabalho que começa no tripé, que é a base de nutrição, sanidade e manejo desses animais junto com o seu bem-estar. Eu sou responsável pela nutrição aqui da propriedade e a nutrição, por sua vez, é o que vai dar suporte para que esse animal venha conseguir emprenhar de uma maneira mais rápida. E aí é onde entram os outros profissionais que vêm fazer o seu trabalho e a gente dando suporte a eles para que venham brilhar também e a gente ter um resultado muito bom como esse. O acompanhamento genético e nutricional com resultados tão positivos aumenta o interesse pelo trabalho comprometido dos profissionais que acompanham periodicamente as fazendas. A terceira propriedade premiada aqui em Santa Rosa do Hermírio foi a Agro Souza Reis, que teve a maior produção leiteira por dia de intervalo de parto. Já é um resultado de um trabalho e o criador se sente também muito bem e atrai mais pessoas para que eles também façam a mesma coisa. Que é quando está dando certo no vizinho, o cara olha e observa e vê que é bom e eu vou seguir também. Isso aí é uma consequência, uma reação em cadeia, né? Que acontece, que é natural isso. Não é só nessa atividade, eu acho que em qualquer uma, mas na atividade pecuária leiteira que está crescente, não sei se vocês estão sabendo, mas do Brasil, o estado que mais cresceu em leite durante esse ano passado foi a Paraíba, o segundo foi Sergipe. E a gente vai sempre ampliando isso aí para que o leite realmente cresça mais do que já está. Legenda Adriana Zanotto